Quando o técnico Lisca doido foi contratado, uma das coisas que a gente mais falou foi o seguinte, só o treinador não vai fazer o Vasco jogar futebol, tá aí o resultado da gente vendo o Lisca tirando leite de pedra, mesmo assim estamos conseguindo o resultado na marra, mas estamos conseguindo os resultados, só tá faltando o futebol, e pra isso a gente precisaria de um conjunto de ações pra fazer o Vasco voltar a ser competitivo, não só o treinador, a gente precisaria de alguém, um homem forte que conhecesse o Vasco pra ser um VP de futebol, pra agir nos bastidores, e também de jogadores, sim, contratações, e um dos setores que mais precisava ser reforçado era o sistema defensivo que vinha tomando gols em todas as partidas, principalmente por bola parada ou bola aérea, e o que era ruim acabou de ficar pior, o zagueiro Castan sofreu uma lesão na coxa e pode ficar cerca de um mês parado, desfaltando o Vasco em seis jogos, já a partida que a gente vai ter na sexta-feira contra o Remo, o Lisca tá pensando se vai com o Miranda, o Hernani e o Ricardo Graça formando ali uma trinca de zagueiro pra partida. Temos a possibilidade de três zagueiros também, com o Hernando, né, Miranda e Ricardo, quem sabe? Vascaíno do Cerrado Fala galera Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental pra esse canal continuar crescendo no YouTube, beleza? Então não esquece de deixar o joinha aí. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, e segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Antes de começar a falar do Vasco, eu quero só deixar um recado. Amanhã tem uma live especial, já tem a live do canal às nove horas, né, que é aquela live simultânea com o professor Mariotti, do Expresso da Gama, e o valente do Bora Vascaíno. Amanhã, eu, Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado, e o Léo Lacerda, lá do canal Na Torcida Vascaíno, vamos invadir o canal A Voz do Vascaíno. Então, às oito horas, nós vamos estar lá na bancada com o meu amigo José Pedro, e eu conto com a sua presença, que essa live vai ser inédita. Então, estaremos amanhã no canal A Voz do Vascaíno, beleza? Então, está dado o recado, vamos falar do Vasco, que tem mais um problema seríssimo. O Castan se lesionou, se estava ruim com ele, pior sem ele. Você vai lembrar que o Vasco vinha tomando muitos gols, uma defesa muito frágil, já no final do Campeonato Carioca, aquela preparação para a Série B. Depois que o Castan entrou, deu ali uma estabilizada no sistema defensivo, mas ainda continuamos tomando muito gol, continuamos errando muito. E, resultado, em 17 jogos da Série B, o Vasco tomou 17 gols, tem a nona pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem 20 times. Então, a gente consegue ser o nono na questão de defesa mais vazada. Aí, eu queria fazer uma pergunta para um monte de gente que ficou, depois que contratou aí o Lisca, uns 50 mil vídeos falando de contratações. Sim, contratações, está certo, já abriu o mercado, o Lisca já está dando a relação, já pediu para vários setores. E cadê essas contratações? É por isso que eu não gosto de ficar fazendo vídeo falando de especulação. Sei que são vídeos que costumam dar visualização, repercutir, gerar um debate legal, mas eu não gosto porque a gente acaba gastando energia em uma coisa que não vai acontecer. É a mesma discussão daquelas pessoas que ficam falando Ah, mas fica falando vídeo todo dia falando de justiça. Não, eu espero. Ontem, ou aliás, hoje, eu fiz um vídeo falando da justiça, porque saiu uma decisão da justiça com relação ao Edmilson Valentim e o Roberto Monteiro. Então, eu vim para trazer uma decisão que saiu de um juiz. E aí, teve gente ainda falando que Ah, você fica fazendo vídeo falando de eleição na justiça. Ah, eu não faço isso, cara. Eu, esporadicamente, quando tem uma notícia, eu venho e dou. Mas, lógico, eu estou torcendo para ver uma reversão nos tribunais. Vamos voltar para o futebol, vamos voltar para o Vasco da Gama. O Castanho tem uma lesão aí na coxa, uma nova lesão na coxa, e vai ficar quase um mês parado. Então, ele não vai enfrentar o Remo, o Londrina, o Operária, Ponte Preto, o Brasil de Pelotas e o Havaí. Deve voltar contra o CRB, já na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cadê as contratações? Cadê os zagueiros? Você vê aí o problema de você ter zagueiros com histórico de lesão? E tinha gente querendo trazer o Dedé quase dois anos sem jogar futebol. Vai entender o torcedor vascaíno. O Vasco, o Castanho, que nessa defesa do Vasco, em 13 jogos, tem sete vitórias, três empates, três derrotas. Então, com o Castanho, o Vasco perdeu três vezes nesse Campeonato Brasileiro. E, como eu falei, se já estava ruim, vai ficar pior, porque agora a gente vai de Hernando, Ricardo Graça e Miranda. A gente sabe que esses três quebraram a cabeça e acabou que não deu certo. Deus nos proteja nessa defesa, nessa sequência que a gente vai ficar sem o Castanho e sem os contratados aí, ou sem os reforços prometidos por esses gestores. Vou deixar o trecho onde o Lisca fala da ausência do Leandro Castanho e da possibilidade de jogar com três zagueiros já na partida de sexta-feira contra o Remo. Temos a possibilidade de três zagueiros também, com o Hernando, Miranda e Ricardo. Quem sabe? O Ricardo, a gente solicitou que ele se apresente amanhã junto com o grupo. Eu não sei como está essa situação, mas pela lesão do Castanho seria muito importante. Eles solicitaram um pequeno período de descanso, mas a gente já tinha colocado, o Paz já tinha colocado, mas se for necessário, nós vamos chamar para quarta-feira. Hoje era inviável, eles jogarem, eu acho que está de bom tamanho, mas a partir de amanhã, espero que o Ricardo esteja à disposição, porque nós precisamos de todo mundo. E o Ricardo é um jogador que vem num momento bem positivo mentalmente, campeão olímpico, um cara que valorizou demais essa convocação, é muito importante para o Vasco também. Essa diretoria tem que ser cobrada urgentemente, precisamos de reforço sim, não vamos cair na cilada de que o Vasco é o melhor time da Série B, porque não é, ele pode ser na teoria, mas na prática, dentro de campo, é aí um dos piores, jogando futebol, melhorou com o Lisca, com o Marcelo Cabo, com certeza praticava o pior futebol da Série B, ou um dos piores. Com o Lisca, melhorou a atitude, melhorou o posicionamento, melhorou muitas coisas, porque ele está extraindo desse elenco o máximo, mas a gente sabe que agora, sem o Castanho, já com o Castanho, a gente já cobrava um zagueiro, agora tinha que vir pelo menos dois, a gente já não tem um zagueiro esquerdo, o Miranda agora estava tomando a vaga do Hernando, que é horroroso, tomara que não coloque esse Hernando dentro de campo, deixe o Miranda, e aí a gente pode ter uma dupla jovem, o Ricardo Graça e o Miranda, o Ricardo Graça que a gente sabe que tinha muita gente questionando ele no Vasco, tudo bem, foi para a seleção, passeou, ganhou medalha, teve homenagem, merecido, vale para a carreira dele, pode ser valorizado, é bom para ele, é bom para o Vasco, vai ter muita oportunidade de estar dentro de campo agora, principalmente com essa lesão do Castanho, mas a gente sabe que o Ricardo Graça não vinha bem no Vasco, vinha falhando muito, vinha sendo bastante questionado pela torcida, e a gente vai precisar, o time vai precisar, de zagueiros como o Castanho, mais forte, mais alto, com mais experiência, para poder aguentar essa sequência de jogos que vem na Série B, um jogo atrás do outro, tanto é que o Leandro Castanho vai ficar afastado três semanas, de três a quatro semanas, e nesse período são seis jogos que ele vai ficar fora, exatamente seis jogos fora, então, isso depois pode ser ruim, a gente está falando aqui uma coisa que é bem, é um bom, seria boa, a gente está falando uma coisa aqui que é uma boa para o técnico Lisca, para ele poder trabalhar, ele precisa de reforço, ele precisa indicar jogadores que ele confia, que ele já trabalhou, ele precisa trazer algum reforço para essa defesa do Vasco, e se possível traz também um lateral esquerdo, traz um meio de armação, traz um atacante de lado de campo, que cai do lado direito, enfim, que traga aí quatro, cinco reforços como as pessoas falaram, mas que o Vasco se garanta nessa série B sem essa cilada de achar que está lindo esse time aí, e que a gente vai conseguir sobrar, porque não vai, principalmente com relação ao sistema defensivo, se não der para trazer cinco que traga um ou dois bons zagueiros para a gente aguentar essa sequência, vai que o Castanho volta e não volta legal, já tem um tempo ainda para ele se readaptar, a gente não sabe como é que vai ficar para a gente poder ficar na mão do Ricardo Graça e do Hernando, que essa dupla de zaga não deu certo desde que eles começaram a atuar lá no Campeonato Carioca. Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, não perde a live amanhã lá numa voz do Vascaíno às oito horas, te espero lá, grande abraço, fique com Deus e saudações lascarinas. E saudações lascarinas.